Tô sem boost, tô sem boost Não tem problema, não tem problema Vou passar de novo Esquece o boost nessas horas, não precisa de boost Tô zero, tô zero Ai, peguei Ai, errei Hum Foi, foi, foi Não deu Tô com pouco boost aqui atrás Fodeu Alguém ajuda, alguém ajuda, bate nesse cara Tô aqui, tô contigo no gol No gol deixa que eu fico dentro batendo os caras Pega as bolas que eles estão usando Que eles estão pegando Hum Ai, cara Quase, hein Boa Tô atrapalhando os caras Tem um fake nele, vai lá Tô com pouco boost, leva Rick Deixa que é minha Toma Nossa Tá brincando, velho Tá aparecendo piada já essa porra Nove minutos, velho Pera que se eu fosse ajudar a atacar A gente matou mais rápido, mas eu tenho medo de ir Não, ele vai tomar Ai, nossa, ele não fez porque ele não quis, velho Deixe esses boost aqui pra mim, Gabriel Deixe esses boost aqui pra mim, Gabriel Beleza, beleza Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda aqui Tô sem boost Tô sem boost Tua, Rick, tua, tua Hum Hum, mais uma, velho Preciso de boost, merda Tira, 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 tira Tira, 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 tira Eu também Nosca Apertar um 1 Que é pra dar o GG Ascete, velho Meu Deus Nossa, мама Dez minutos de overseas Dez minutos de overseas Meu ampg